A insatisfação e revolta da massa pelos erros de arbitragem na vitória do Galo sobre o Santos nesta quarta-feira pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro são sentimentos compartilhados pelo presidente Sérgio Coelho. Nesta quinta-feira, num bate-papo exclusivo com a TV Galo, o mandatário Alvinegro deixou claro o seu descontentamento e garantiu que o clube irá tomar providências. Boa tarde, presidente. Queria saber do senhor a sua impressão sobre a repercussão na mídia da atuação do trio de arbitragem ontem, encabeçado pelo Paulo Roberto Alves Jr. na partida do Galo contra o Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que o senhor achou dessa atuação? Eu acompanhei hoje em diversos veículos de comunicação os comentários sobre a arbitragem e é unânime que houve três pênaltis escandalosos e um interpretativo que alguns analistas acham que foi pênalti, outros acham que não. Na minha opinião, houve sim quatro pênaltis absurdamente não marcados pelo árbitro. Dois do primeiro tempo, que se o VAR não interveio, houve um erro, usando peso e medida diferente para o Atlético, porque no nosso jogo contra o Ceará houve um pênalti que o juiz marcou a favor do Atlético e o VAR interveio e o juiz cancelou. No segundo tempo, houve mais dois pênaltis claríssimos e o juiz também não marcou. Nesses, graças a Deus, o juiz foi ver a pedido do VAR e marcou os dois pênaltis. A imprensa está criticando o juiz corretamente pela horrorosa arbitragem de ontem. Espero que o senhor Gaciba, presidente da comissão de árbitro, pune esse árbitro como deve ser punido. Por quê? Quando o dirigente erra, quando os jogadores erram, eles são punidos. Portanto, a gente aguarda uma posição firme do Gaciba e que sirva esse tempo aí de punição para que esse árbitro faça uma reciclagem. A torcida está revoltada com toda razão, como nós, diretores, eu como presidente e toda a minha diretoria, estamos muito revoltados com o que nós vimos ontem no Mineirão. E, presidente, depois do jogo de ontem contra o Santos, a torcida do Galo já, pelas redes sociais, mostrou muita preocupação com relação às próximas arbitragens do Galo no Brasileirão. O senhor compartilha desse sentimento? Estamos muito preocupados, sim, tanto eu como toda a nossa diretoria. O que se viu ontem no Mineirão foi lamentável. É essa a razão da nossa preocupação. Nosso principal concorrente ao título, neste momento, é o Flamengo. Existem, no quadro de arbitragem dessa BF, dez árbitros FIFA, sendo dois cariocas e nenhum mineiro. Portanto, existem oito árbitros de outros estados. Sugiro que, daqui para frente, todos os nossos jogos, bem como o do Flamengo, sejam apitados por esses árbitros. São árbitros consagrados, árbitros que têm envergadura para apitar jogos dessa grandeza. Esperamos que o mínimo que a comissão de arbitragem possa fazer daqui para frente é escalar esses árbitros. É o mínimo que pode ser feito. Presidente, recentemente até viralizou na internet o vídeo do jornalista Eduardo de Ávila, que fala justamente sobre erros de arbitragem que prejudicaram o Atlético de 77 para cá. O senhor chegou a ver esse vídeo. Qual é o sentimento do senhor também com relação a isso? Sim, eu vi o vídeo e, inclusive, mandei para o presidente da comissão de árbitro da CBF. A propósito, convido a todos assistirem o vídeo Moral e Ética no Futebol no canal Canto do Galo no YouTube do jornalista Eduardo de Ávila. Lá vocês verão coisas absurdas. Só para lembrar, em 77, fomos muito prejudicados no Mineral na final contra o São Paulo. Perdemos por erros da arbitragem. Em 80, foi outro absurdo no Maracanã. Perdemos o campeonato brasileiro, o segundo, também por erro de arbitragem. Em 85, no Mineral, na semifinal Atlético e Coritiba, marcamos um gol que nos classificaria para a final. A bola entrou 30 centímetros. E, infelizmente, mais um erro da arbitragem. Não fomos para a final. O Coritiba foi e foi campeão em cima do Bangu. Em 99, mais um erro absurdo da arbitragem. Houve um pênalti a nosso favor. O juiz, de frente, não deu o pênalti. No contra-ataque, no mesmo lance, o Corinthians fez o gol e foi campeão. Para não esquecer, vamos lembrar aqui a tragédia no Serra Dourado. O jogo que ficou conhecido como a maior ladroagem do futebol brasileiro de todos os tempos. Onde o juiz foi o protagonista e acabou com um jogo que poderia ser o maior jogo da história do futebol até então. Lamentavelmente, esse é o nosso passado. E não podemos permitir que isso continue. Chega! Presidente, depois de tudo que o senhor colocou, desse nosso bate-papo, queria saber se o Atlético pretende tomar alguma providência junto à Confederação Brasileira de Futebol. Bom, sim, nós vamos fazer uma reclamação ainda hoje, junto à ouvidoria, pedindo, primeiro, uma severa punição a este árbitro. Segundo, os áudios do VAR nos dois pênaltis não marcados. Além disso, eu, pessoalmente, vou encaminhar essa entrevista ao senhor presidente da CBF, bem como aos seus vices, ao presidente da Comissão de Arbitragem, ao presidente do STJD. É preciso que todos tomam conhecimento da nossa preocupação, da nossa insatisfação e, principalmente, da nossa revolta com o que aconteceu ontem. Esperamos que o Atlético não seja mais prejudicado, como foi em 77, como foi em 80, em 85, em 99. Não é possível que será também em 2021. Principalmente porque hoje existe o recurso do VAR, que pode corrigir os erros dos árbitros. Chega!